E o inverno já chega trazendo chuva ao sul do país, isso após o avanço de uma nova frente fria, que deve organizar nuvens mais carregadas, principalmente sobre o estado gaúcho. Inclusive, essa chuva deve vir acompanhadas por ventos de fraca a moderada intensidade. Ainda não chove somente nessas áreas mais claras, que pegam entre Santa Catarina e também o Paraná. Mas a tendência é de que isso mude ao longo dos próximos dias. A máxima prevista é de 17 graus em Chuí, 21 em Bento Gonçalves, 23 em Joinville e até 24 graus em Campo Mourão.